Olá, começam agora os avisos da Palavra de Vida. O terceiro congresso de homens da Palavra de Vida acontecerá em dois dias. No dia 25, às 20h e no dia 26, que é sabadão, às 15h30. O tema, o homem que Deus procura. Fiquei sabendo que mulher também pode vir. Vai ser uma bênção, venha participar. E posso te contar mais uma coisa maravilhosa? A entrada é franca. Ah, e nesse domingo em especial, nós não teremos o almoço pra viagem. Estamos em clima de terceiro, sabe por quê? O terceiro congresso de jovens da Palavra de Vida tá batendo na porta. Dia 15 e 16 de setembro, a entrada é franca. O tema você já deve saber, né? Sedentos pela glória. Sabe quem vem? O pastor Nelson, do movimento Escolhi Esperar, a cantora Marcena. E agora, você, né? Né? Eu e você, para sempre, é o tema do retiro de casais, que acontecerá do dia 23 a 26 de novembro. Você que é marido, você que é esposa, já comprou a sua inscrição? Se não, corre no balcão dos gestores, porque as vagas estão acabando. Vai namorar pelo amor. Quarta do Saber é um estudo bíblico que acontece toda quarta-feira, como o nome já diz, no centro administrativo, às 20h. Vambora? Além disso, se você quiser orar mais e participar da casa de oração, vá ao balcão dos gestores e busque mais informação. Já passou perto da cantina no final do culto e sentiu um cheiro irresistível? Você sabia que comprando na cantina, tá investindo no reino de Deus? Sabia também que eles estão precisando de ajudantes? A responsável é a irmã Selma. E se você quiser saber mais, venha até o balcão. Te vejo logo. Tchau, tchau.